Olá, vamos falar sobre atendimento fonoaudiológico presencial e atendimento fonoaudiológico online? O atendimento fonoaudiológico presencial é o atendimento convencional, onde o paciente vai ao consultório e ou o terapeuta vai até a casa do paciente quando este apresenta muita dificuldade para a locomoção. O atendimento online é uma nova modalidade autorizado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia em período de pandemia. Nesta modalidade, o terapeuta e o paciente devem estar conectados ambos no mesmo dia e horário combinados. O fonaudiólogo vai passar orientações e o paciente deve fazer na frente do fonaudiólogo as atividades. Se tiver alguma dificuldade, pode ser solicitada a presença de alguém para auxiliar o paciente na realização do exercício. Boa, né? Joia! Mas, se você não está em acompanhamento fono e gostaria de iniciar o acompanhamento fonoaudiológico, fazer uma avaliação, como fazer? A partir do dia 3 de maio, vou iniciar no consultório presencialmente a avaliação fonoaudiológica. E as próximas sessões podem ser online. É isso aí! Vamos contribuir sim para o isolamento social, fonoaudiologia pela vida. Gostaram da ideia? Bom, se quiserem maiores explicações, entrem em contato comigo. Vou ter o maior prazer para explicar, tá bom? Isso aí, gente! Juntos venceremos este vírus. Um grande beijo! Muito obrigada pela atenção! E aí estamos! Fonoaudiologia pela vida, juntos com você! Para promover saúde e melhorar a comunicação. E aí Tchau.